Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês. Vamos lá, eu sou a professora Tayhara Santos de Ciências e vamos continuar a nossa aula. Na verdade, a gente vai iniciar agora a aula de número 10 do oitavo e do nono ano. Vamos lá, vou botar minha apresentação para vocês. Então, como a gente já estava vendo na nossa aula anterior, que foi a aula de número 9, vamos continuar com o oitavo e nono ano juntos aqui e vamos continuar falando sobre vacinas. Eu sei que na nossa aula anterior a gente já viu muita coisa sobre vacina, mas vamos continuar vendo aqui. Então, antes vamos só relembrar o que foi que a gente já viu para a gente poder dar continuidade depois. Então, a gente já viu que vacinas são substâncias que são produzidas a partir de um vírus ou de uma bactéria que pode causar alguma doença, né, esse vírus ou essa bactéria. Então, pega esse vírus e essa bactéria e deixa ele enfraquecido, é o que a gente chama de atenuada, que vocês vão ver mais adiante o que significa, e produz essa substância que é a vacina e essa substância que é a função de ativar o nosso sistema imunológico para que a gente não fique doente. Quando a gente entrar em contato com aquele vírus ou com aquela bactéria de fato. A gente viu que a primeira vacina surgiu a partir de um estudo de um médico inglês que era chamado de Edward Jenner, e ele fez essa vacina a partir da observação de uma variação de varíola, que é uma doença que contamina seres humanos, mas tem uma variante que é para vacas. Ele começou a observar que mulheres que ordenhavam essas vacas, tiravam leite dessas vacas, elas não desenvolveram a varíola humana, mas sim essa doença muito parecida que era das vacas. E ele começou a fazer estudos utilizando o pus, a secreção que saía dessas mulheres aí, quando elas se contaminavam com essa varíola de vacas. E a gente viu que aqui no Brasil teve um movimento que foi chamado de Revolta da Vacina, que foi quando a população se revoltou contra os governantes, contra a polícia, contra o exército, justamente porque eles passaram, existia uma lei que era chamada Lei da Vacinação Obrigatória, que foi instituída por Oswaldo Cruz, que foi um médico brasileiro, que ele trabalhava junto com o presidente, então ele instituiu essa lei da vacina obrigatória contra a varíola, que estava tendo vários surtos de varíola no Rio de Janeiro, só que eles erraram quando eles não informaram a população, não passaram informações para a população sobre o que era aquela vacina, como é que ela funcionava, o que é que de fato ela ia fazer, aí começaram a surgir aquelas primeiras fake news lá, que até hoje existem, hoje a gente vê fake news pela internet, chega nos grupos de WhatsApp, mas naquela época era ali, no meio da cidade, boca a boca mesmo, então a população acabou se revoltando contra essa medida, e entrou nesse confronto aí contra eles, acabou com gente morta, gente presa, deportada para o Acre, e alguns feridos também. E em 1904, a gente viu que o governo acabou revogando essa lei da obrigatoriedade da vacina, e como eu já falei, muita gente foi presa, muita gente foi morta, muita gente ficou ferida, e que esse nome vacina, a gente já sabe que a origem dele vem do latim, e quer dizer de vaca, fazendo uma referência aí ao modo como ela foi descoberta lá, a partir dos estudos de Edward Jenner. A gente viu também que essas vacinas, elas têm um efeito preventivo, elas previnem as doenças, elas não tratam a doença, a gente não toma uma vacina para tratar nenhuma doença, a gente toma para prevenir de pegar. Agora a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. Então, para a gente entender melhor esse processo, é bom a gente saber como é que essas vacinas são produzidas, e é isso que a gente vai fazer agora. Eu trouxe esse videozinho para vocês, para a gente entender como é que funciona esse processo de produção das vacinas. Então, vamos lá! Todo mundo, quando é criança, precisa tomar algum tipo de vacina. As vacinas são importantes porque protegem o nosso corpo contra uma série de doenças. Mas você já parou para pensar como elas são feitas? Existem vários tipos de vacinas. A maioria é produzida a partir do próprio micro-organismo que transmite a doença, que pode ser um vírus ou uma bactéria. Dependendo do tipo da vacina, esse micro-organismo pode ser utilizado inteiro e vivo. Ou em alguns casos, apenas alguns pedacinhos deles são usados. Mas o efeito é o mesmo. Todas as vacinas estimulam nosso sistema imunológico a combater a causa da doença. Explicando melhor, o primeiro tipo de vacina que vamos falar é a vacina atenuada. Elas são feitas com o micro-organismo inteiro e vivo, porém enfraquecido. Isso quer dizer que alguns mecanismos utilizados pela bactéria ou vírus para causar a doença são retirados. Dessa forma, quando a vacina é injetada, células do sistema imune reconhecem o agente infeccioso e criam células de memória. Essas células vão combater o micro-organismo mais facilmente em uma infecção futura, praticamente sem causar sintomas da doença. É como um filme de Velho Oeste, em que o bandido chega à cidade, mas o xerife já foi avisado antes, e o prende antes mesmo dele cometer algum crime. A vantagem desse tipo de vacina é que ela é muito efetiva e duradoura. Mas como o micro-organismo é injetado vivo, algumas pessoas podem desenvolver a doença, especialmente quem está com um sistema imune comprometido, como pessoas portadoras do vírus HIV, ou que estejam fazendo quimioterapia. Por isso, esse tipo de vacina não é recomendada para elas. Mesmo assim, fique tranquilo. Esses casos são bem raros. Alguns exemplos de vacinas atenuadas são as da febre amarela, a tríplice viral que protege contra sarampo, cachumba e rubeula, e a vacina contra catapora. Um outro tipo de vacina é a vacina inativada. Ela é feita a partir do micro-organismo morto ou inativado. O que pode acontecer usando calor, radiação, agentes químicos ou antibióticos. Ela funciona da mesma forma que a vacina atenuada. Quando injetada, o sistema imune reconhece o agente e cria células de memória, que vão lembrar do micro-organismo rapidamente da próxima vez que você for infectado. Alguns exemplos de vacinas inativadas são as contra gripe, poliomielite, hepatite A e raiva. As vacinas atenuadas e as vacinas inativadas são os tipos mais comuns que existem, mas não podemos esquecer de outros muito importantes, como as vacinas de subunidade. Esse tipo usa um fragmento isolado do micro-organismo, um pedacinho mesmo, como uma proteína, para estimular nosso sistema imune a reagir contra esse invasor. Dois tipos bem conhecidos de vacina de subunidade são as contra a hepatite B e o HPV. Quando a doença não é causada exatamente pelo micro-organismo, mas por uma toxina que ele produz, são usadas as vacinas toxóides. Elas estimulam uma resposta contra aquela toxina específica, fazendo com que o sistema imune neutralize essa substância e impeça a doença de se desenvolver. Esse tipo de vacina é usado para combater doenças como tétano e adfiteria. Agora que você já sabe um pouco mais sobre vacinas, não esqueça. O processo de desenvolvimento de qualquer vacina é totalmente seguro e o único efeito dela é salvar vidas. Gostou desse vídeo? Então siga o canal do Ciência por aí no YouTube e conheça também o nosso site. Até o próximo vídeo. Pronto, tá certo. 5, 4, 3, 2... Então, pessoal, conseguiram entender aí do outro lado como é que as vacinas são produzidas? A gente já viu que existem vários tipos de produção de vacinas. Cada uma tem uma função... Quer dizer, na verdade, todas elas têm a mesma função, que é nos proteger contra essas doenças, mas cada uma é mais específica para determinada doença. Então, vamos continuar nossos estudos aqui. Então, a gente já viu como é que essas vacinas são produzidas. Agora a gente vai saber como é que o nosso corpo reage quando ele entra em contato com essas vacinas ou quando ele entra em contato com esses patógenos por aí, né? Com esses vírus, com essas bactérias que estão espalhadas por aí. Vamos ver nesse vídeo como é que isso acontece. Vai precisar cortar esse pedacinho aí. Vamos lá ver como é que isso acontece. Um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena. Os linfócitos identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele. Simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação. E aí, pessoal, conseguiram ver como... Professor, não vai levar um casaco? Professora? Oi. Tem alguém na sua sala fazendo zoada aí? Não. Como assim? Tem alguém aí? Tem alguém com você aí? Não, aqui não. Tá. Olha lá, faz a contagem e começa. Três, dois... Então, pessoal, conseguiram ver aí como é que acontece? Lucas, você tá aí? É Lucas seu nome? Eu acho que é. É, é. Eu acho que é o pessoal da sala aqui de fora. Agora eu prestei atenção. Tem gente conversando mesmo. Manda lá. Tá aparecendo aí. Quem é? Eita, como que eu vou... Quem é? Fala o nome aí. Eu não sei quem é. É na outra sala. É assim. É porque tem uma divisão entre as duas. Tá. Vamos fazer. Então, pessoal, conseguiram ver aí como é que o nosso corpo reage a esse processo de imunização? Aí no vídeo a gente conseguiu ver. Tanto quando esse micro-organismo entra em contato com o nosso corpo naturalmente, quando ele entra por meio da vacina, né? Então, quando a gente toma a vacina, na verdade, é como se a gente estivesse enganando o nosso corpo. É só pra ele ter contato com aquele vírus, ativar o nosso sistema imunológico e começar a produzir células de defesa contra esse agente infeccioso. Então, o nosso corpo consegue dar conta de combater aquele vírus inativado ou vírus atenuado que entrou ali no nosso organismo. Então, ele consegue dar conta. A gente, às vezes, depois de tomar uma vacina, pode sentir uma febre, pode sentir uma moleza no corpo, mas isso é completamente natural. A gente não vai desenvolver a doença. A gente só tá tendo aquelas reações porque o nosso corpo tá tentando combater aquele micro-organismozinho que entrou ali por meio dela. Agora, a gente vai aprender mais um pouquinho nesse videozinho aqui. ExplicaTrix. Ciência explicada. Tintim por Tintim. Como funciona uma vacina? Nosso corpo tem uma linha de defesa muito boa de serviço que vive driblando doenças causadas por vírus e bactérias. Mas, às vezes, o jogo complica e esses vírus e bactérias deixam a gente doente. Em muitos casos, cientistas criam remédios que ajudam a gente a sarar ou, pelo menos, a se sentir melhor. Em outras situações, eles criam vacinas usando vírus ou bactérias mortos, enfraquecidos ou só em pedaços. Esses germes meio que dão uma aula rápida para o nosso corpo sobre como combater uma doença. E, com esse treinamento, nosso corpo aprende como esse engasorso funciona e como deve agir para vencer esses inimigos. Depois, se tá tudo bem aprendido, nosso corpo guarda essa informação para usar se precisar no futuro. Isso quer dizer que, quando a gente toma a vacina, fica imune a esses germes, porque agora nosso corpo sabe como acabar com eles sem nem deixar que a gente fique doente. Às vezes, o efeito bom dura a vida toda. Às vezes, é só por um tempo. E aí, é preciso tomar outras doses da vacina. Mas o legal é que vacinas funcionam e já ajudam a gente a ficar sem ter umas doenças que fazem muito mal, como sarampo, cachumba, varíola, óleo. E é por isso que é tão importante manter as nossas vacinas todas em dia. Desde pequeno até grandão. O ExplicaTrix Então, pessoal, aqui a gente pôde ver como, de fato, essas vacinas funcionam no nosso corpo. Então, a gente viu aqui, né? Como eu já tinha falado pra vocês antes, inclusive. Tem vacinas que elas nos protegem pra vida inteira. E tem vacinas que nos protegem aí durante um tempo e a gente tem que ficar tomando reforço. Seja porque aquele vírus, ele sofreu algum processo de mutação, então a gente precisa tomar esse reforço. Ou seja porque a nossa memória imunológica não dura tanto tempo assim pra aquele vírus ou pra aquela bactéria. Porque, como a gente já viu, a gente tem células específicas no nosso corpo que reconhecem especificamente aquele vírus ou aquela bactéria. Por exemplo, a célula de defesa que a gente chama de anticorpo, que nos protege contra a varíola, não é a mesma que vai nos proteger contra o tétano, contra a hepatite. Então, pra cada doença, a gente tem células de defesa específicas. E quem são essas células de defesa? No vídeo anterior, a gente já viu que são os macrófagos e os linfócitos, que são dois tipos de células de defesa, né? E estão aí dentro do grupo dos leucócitos, como a gente chama. Ou simplesmente a gente pode chamar de glóbulos brancos. Então, pessoal, o que é importante nessa história toda? O que é importante é que as vacinas são extremamente seguras. E antigamente, o processo de fabricação delas durava muito tempo, muitos anos, né? Eu li, inclusive, hoje, quando eu estava preparando essa aula pra vocês, que antigamente estimava-se que o processo de fabricação das vacinas demorava 5, 10 anos pra acontecer. Só que hoje em dia, graças ao avanço tecnológico, a gente tem muitas ferramentas que aceleraram esse processo. E a gente consegue ter resultados mais rápidos. Como foi o caso da vacina contra o Covid-19, que a gente tá vendo aí na televisão todos os dias. Então, o que é que acontece? Vamos trazer agora pro nosso contexto. Eu sei que tá todo mundo... A gente tá aqui agora, né? Vocês aí na casa de vocês e a gente aqui do outro lado, só se vendo por essas trevas, tendo que sair de máscara, justamente pra nos proteger contra esse micro-organismo que tá solto aí. Que é o SARS-CoV-2. Que é um vírus, né? Que causa essa doença que a gente chama de Covid-19. Aqui no Brasil, a gente já tem algumas vacinas que foram aprovadas. A gente tem a vacina da Janssen, que é desse laboratório aqui da Janssen & Johnson. A gente tem a vacina que chamamos de Coronavac. A gente tem a AstraZeneca, que é da Pfizer. Então, a gente tem essas vacinas que já estão aprovadas pro seu uso aqui no Brasil. Infelizmente, ainda não chegou pra toda a população. Mas a gente só se tá aqui, logo, todo mundo possa estar imunizado. E quanto a essa eficácia das vacinas? Então, a gente viu a doença tem esse nome de Covid-19, porque o primeiro caso dela foi registrado no finalzinho de 2019. Em dezembro de 2019. Então, ano passado, em 2020, a gente já tinha vacina contra ela. Então, foi menos de um ano pra que os pesquisadores, através de muito esforço, conseguissem desenvolver essas vacinas. Hoje, a gente já tem muitas outras que estão sendo fabricadas, estão sendo testadas. E a gente torce pra que, em breve, todas estejam disponíveis aí. E antes de fazer... Antes dessas vacinas serem liberadas, pra que nós, seres humanos, possamos ficar imunizados, elas passam por um processo muito rigoroso aí de testagem. São vários testes pra ela poder ser liberada pro uso. Então, nesses testes, por exemplo, essa vacina aqui que é da Janssen, ela tem mostrado nos resultados 66,9% de eficácia pra casos leves e moderados. E 76,7% contra casos graves. Isso quer dizer que 76,7% das pessoas que tomaram essa vacina nos testes não desenvolveram casos graves. Tem a vacina da Coronavac, que é uma das que foi mais amplamente divulgada. Ela, no relatório geral, né, de resultados gerais dessa vacina nos testes clínicos, o índice de eficácia dela foi de 50,38%. Isso quer dizer que 50,38% das pessoas que tomaram essa vacina não desenvolveram a doença. Agora, um percentual acabou desenvolvendo essa doença, mas de forma leve. A outra vacina, que é a da AstraZeneca, ela tem um percentual de eficácia de 79% pra prevenir a doença. Quer dizer que, por exemplo, quando a gente fala assim, a proteção de 79%, vamos imaginar o seguinte, se 100 pessoas tomarem essa vacina da AstraZeneca, por exemplo, 79 delas não vão ter a doença de jeito nenhum. E aquelas 21 que sobraram ali, elas podem ter a doença, mas da forma bem mais leve. Uma coisa muito curiosa dessa vacina é que ela conseguiu proteger, efetivamente, 80% das pessoas que testaram ela e tinham mais do que 85 anos, o que é um resultado maravilhoso. Tem essa vacina aqui, que é a Pfizer-BioNTech, ela tem 91,3% de eficácia contra a prevenção da doença, quer dizer que diz que tem 91 pessoas que não pegaram de jeito nenhum, e aquelas que pegaram, aquelas 8 ali, 8, 9 que pegaram, pegaram da forma mais leve. Então, das vacinas que estão liberadas hoje no Brasil, a AstraZeneca é a única que necessitou de apenas uma dose para proteção contra a Covid. As demais requerem duas doses, com intervalos que variam entre 14 dias e 3 meses. Por isso que a gente pode ver, vocês aí que estão em casa assistindo, pode ser que tenha os pais de vocês, os avós, alguém que vocês conhecem que tenha tomado a vacina, e tem pessoas que precisam tomar a segunda dose com 14 dias, e tem pessoas que demoram 3 meses para tomar essa segunda dose. Vai depender de qual foi o tipo de vacina que elas tomaram, de qual foi o laboratório. Por exemplo, a Coronavac, a gente tem que repetir ela com intervalos de 14 a 21 dias, mais ou menos. Agora, essa vacina aqui, que é a da AstraZeneca, a gente demora 3 meses para poder repetir a dose. Agora, vamos torcer para que eu e vocês aí possam logo estar imunizados e livres dessa doença, para a gente poder voltar à nossa rotina, para a nossa sala de aula, todo mundo junto. Mas, enquanto isso, todo mundo se protegendo aí do outro lado. Porque tem uma coisa muito importante também, gente. Mesmo quando a gente toma essas vacinas, a gente precisa de um tempo para que o nosso corpo desenvolva os anticorpos contra aquele micro-organismo, que nos protejam contra ele. Por exemplo, quando a gente toma a primeira dose da vacina, a gente ainda não está imunizado. A gente precisa da segunda dose. E mesmo assim, por exemplo, uma pessoa que tomou essa vacina que dá a AstraZeneca, tomou hoje a primeira dose. Daqui a 3 meses, ela vai lá e toma a segunda dose. Ela ainda demora, depois desses 3 meses, para tomar a segunda dose. Depois que toma essa segunda dose, ainda demora aí mais ou menos uns 15 a 21 dias para desenvolver a imunidade realmente completa contra a doença. Então, isso daí a gente tem que ter o cuidado. Nesse período, não é porque tomou a primeira dose da vacina que já está protegida, já pode sair para ir sem máscara, já pode aglomerar. Muito pelo contrário. A gente tem que continuar se protegendo. E a gente vai precisar continuar se protegendo por um bom tempo, pelo menos até grande parte da população brasileira ter conseguido tomar essas vacinas. aqui só para vocês entenderem como é que a gente está em relação a esse ranking de vacinações, né? Então, aqui eu peguei essa informação hoje do mapa de vacinações. A gente tem aqui, segundo essa fonte aqui, hoje no Brasil, a gente tem 44,8 milhões de doses aplicadas. pessoas que foram totalmente vacinadas. Isso quer dizer que são as pessoas que tomaram as duas doses da vacina. Então, a gente tem, no Brasil, 14,4 milhões de pessoas que tomaram essa vacina. As duas doses da vacina. E isso representa somente 6,8% da população brasileira. Então, ainda é muito pouco. Ainda muito pouca gente conseguiu ter acesso a essa imunização. Só 6,8% da nossa população. É pouca gente ainda. Mas, gente, aqui nesse mapinha, a gente está vendo aqui. Tem o Brasil, tem a Bolívia, Paraguai, Chile, Colômbia, Venezuela. Isso daqui, essas cores diferentes, está mostrando para a gente como é que está a situação da vacinação nesses países. Por exemplo, o Brasil, a gente já viu aqui que representa essa quantidade de vacinas que foram aplicadas nas duas doses, né? A quantidade de pessoas imunizadas, na verdade, é só 6,8%. Então, o Brasil está mais ou menos nessa faixa aqui, ó. Entre esse verde e esse verde de cá. Essas que estão de cima, por exemplo, a Venezuela, quer dizer que não tem dados suficientes, né? Os dados são parciais, né? Não consegue determinar. Esses países que estão verdes mais clarinhos, como, por exemplo, o Paraguai, ainda está com a taxa de imunização muito baixa. Está mais ou menos aqui, entre 0 e 2. Então, cada cor representa como é que está o avanço da vacinação nesse país. Por exemplo, o Chile é um dos países que está muito à frente na vacinação. Ele já está nesse estágio aqui. Mais de 35% da população de lá já foi vacinada. O que é muito bom. Tomara que a gente já chegue também logo aqui no Brasil. E agora, a gente já falou sobre as vacinas de forma geral. A gente começou agora a falar sobre as vacinas de Covid-19. E vamos aí ver mais algumas curiosidades que foram, são perguntas que foram respondidas por pesquisadores de uma instituição que é referência no Brasil e no mundo, que é a Fiocruz. Vou colocar aqui o vídeo para vocês. A primeira e a segunda dose são iguais ou diferentes? A primeira e a segunda dose serão iguais, sendo que deve ser aplicado a mesma marca de vacina na primeira e na segunda dose. A vacina perde o efeito depois de algum tempo ou tem validade? Ainda estão sendo feitos estudos para avaliar quanto tempo vai durar a proteção de cada uma das vacinas. Por isso, a gente ainda tem que esperar para saber se vai ser necessário fazer reforço dessas duas doses que a gente está tomando agora. Posso tomar as duas doses de vacinas diferentes? Não. Você deve tomar a segunda dose da mesma marca da vacina da primeira dose. Por isso que na hora da aplicação da vacina está sendo pedido o CPF ou o cartão SUS para registrar qual dose de vacina você tomou, de qual marca, para que você receba exatamente da mesma marca a segunda dose. Ou seja, se a sua primeira dose foi da vacina do Instituto Butantan à Coronavac, a segunda também tem que ser do Instituto Butantan à Coronavac. Se a sua primeira dose foi da vacina da Covid-19 da Fiocruz, a segunda dose também deve ser dessa vacina. Assim como para caso outras vacinas sejam aprovadas pela Anvisa para aplicação no Brasil. Posso sentir sintomas depois da vacina? As duas vacinas aprovadas para uso emergencial pela Anvisa, a Coronavac do Instituto Butantan e a vacina da Covid-19 da Fiocruz, têm apresentado poucos sintomas depois da aplicação. Em geral, eles são associados à aplicação, que é intramuscular aqui do braço. Então, em geral, é dor no local da aplicação ou algum inchaço. Mas, eventualmente, mais raramente, a pessoa pode sentir algum sintoma geral, como cansaço, dor de cabeça, dor no corpo, diarreia ou até febre. Caso você sinta qualquer coisa depois da aplicação da vacina, até sete dias, você deve informar as equipes de saúde que estão fazendo a campanha. Tanto para registrar essa ocorrência, que é o que a gente chama de efeito colateral da vacina, quanto para você receber as orientações e os cuidados necessários para esses sintomas. Então, pessoal, esse vídeo aí que eu coloquei para vocês, ele foi gravado por essa pesquisadora no início do ano. Então, até então, só tinham duas vacinas aprovadas aqui no Brasil. Mas, hoje, a gente já tem pelo menos quatro aprovadas. Uma coisa que é muito importante que ela falou, foi respondendo ali, eu acho que foi a segunda pergunta, falando sobre se vai ser necessário tomar o reforço dela ou se a gente vai ficar imunizado para o resto da vida. Como a gente já sabe, essa doença é uma doença muito recente. Foi descoberto o primeiro caso em 2019. Em 2020, a gente já tinha as primeiras vacinas contra ela. A gente está hoje em 2021, então a gente não tem muita informação sobre isso. A gente só vai saber disso nos próximos anos. Nos estudos dos próximos anos, sabendo como é que as pessoas que tomaram a vacina agora vão reagir nesses próximos anos aí. Então, isso a gente ainda não tem como responder. Vamos ter que esperar. E outra coisa que vocês podem estar curiosos aí do outro lado é ah, por que criança não pode tomar essa vacina? Adolescente não pode tomar essa vacina. Vocês também não podem tomar essa vacina. Porque aqui no Brasil a gente considera a maioridade a partir dos 18 anos. Então, é antiético fazer testes com crianças e adolescentes, porque são menores de idade. Então, se não teve teste com essa faixa etária, não tem como dizer que ela é segura para vocês, por exemplo. Então, por isso que crianças e adolescentes não podem tomar essas vacinas, pelo menos por enquanto. E, só a título de curiosidade, nos Estados Unidos, eles consideram a maioridade com 16 anos. Então, hoje lá já tem adolescentes de 16 anos ou mais tomando essa vacina. Porque lá, eles têm essa legislação que os maiores de idade são considerados a partir dos 16 anos. E já teve teste com essas vacinas a partir dos 16 anos. E já se sabe que é seguro para essa faixa etária tomar. Tá bom? Então, pessoal, a pergunta que fica é... Tomar a vacina do Covid-19 é a garantia de que nunca mais aquela pessoa vai ter a doença? E aí? Acabei de falar um pouquinho. A pesquisadora acabou de falar mais um pouquinho. A gente viu mais algumas coisas antes. E aí? Me responda aqui no chat. Quem toma a vacina do Covid-19 fica imune para o resto da vida? E aí, pessoal, coloquem aqui. Quero ver essa interação aí do outro lado. Então, pessoal, não. Quem toma a vacina, a gente ainda não pode dizer que aquela pessoa está imune para o resto da vida ou que ela não vai pegar a doença para o resto da vida. E a gente não pode afirmar isso. Mas, com certeza, tomar a vacina é garantia de que mesmo que a pessoa pegue aquela doença, ela vai desenvolver um estágio mais leve. Pelo menos foi isso que os estudos mostraram. De todas essas vacinas que eu falei para vocês hoje, foi isso que os estudos mostraram. Que pessoas que tomaram essa vacina durante os testes foram realizados não desenvolveram as formas graves da doença. E, com certeza, gente, essas vacinas representam gotinhas de esperanças que a gente tem de que dias melhores virão. Quando grande parte da população, pelo menos, estiver vacinada, a gente vai ter esperança de que tudo isso que a gente está vivendo hoje, que está sendo muito ruim para todo mundo, vai melhorar. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham curtido muito esse assunto. Eu amei preparar essa aula para vocês. Espero que vocês aí do outro lado também tenham gostado. E a gente vai ficar por aqui. Mas vocês vão ter aí uma conversa com os professores de vocês. Vocês vão ter atividade em casa. Vão poder tirar dúvida com eles. E semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Eu vou morrer de saudade de todos vocês. Mas a gente já tem esse encontro marcado. Tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Se cuidem. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.